o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando vou trazer mais um visão de Free Fire como sempre mano da atualização né por enquanto galera vou fazer primeiro do Free Fire Max né que eu já tô com ele instalado porque o meu Free Fire normal é o x86 ainda não saiu ainda atualização dele então tô em que esperar aí enquanto isso vamos fazer aqui no Free Fire Max entrei na conta secundária aqui para a gente tá vendo aí o que que a Garena nos trouxe aí para a gente tá ganhando de princípio né as novidades a maioria do pessoal já sabe né mas isso aqui eu não escutei ninguém falando então vamos falar primeira coisa o recarga evento de recarga você recarregando um diamante você já vai tá ganhando um novo personagem mano ela trouxe ele neste evento aqui que é o ganho Kenka grátis né o quinta grátis né recarregando um único diamante né ou seja recarga mínimo acho que não recarga jogos a cinco reais fazendo essa recarga você já já ganha aí o Kenka quinta né com habilidade escudo frontal que reduz dando frontal de armas mano a gente testou ele no servidor avançado eu não achei ele tão lá essas coisas né porque tipo você continua levando dano só reduz mas continua levando dano e não vi muita coisa pode ser que agora ele veio melhor né então você recarregando um diamante você já ganha ele depois disso ele vai passar a valer 499 diamante tá então corre tempo fazer ele faz a recarga só de um diamante já vai tá pegando ele beleza outra coisa também que a Garena trouxe aqui eu vi aqui é no evento da loja tá na loja chegou coisa nova e vai entrar aqui na loja e você vai aqui na parte de coletar tá e aqui nós temos coisa nova aqui no fragmento no fragmentão no toque free fire tá no toque a gente tem essa skin nova aqui eu vou tá pegando ela tá pegando agora não sei se vai dar deixa eu ver é 200 200 tem 250 vai dar de pegar ela você vai vir aqui ó coleta que é a skin deixa eu já vou coletando equipando depois a gente vê ela no completo ali no personagem já montada beleza vamos montar ela aqui toda é são 50 ou quem free fire isso para você você tá pegando cada peça né que é sapato calça peitoral o peitoral agora e também é cabelo né o chapéu né dependendo de eles vêm ali chapéu e também veio também aqui a barbinha mais uma barba essa que é uma barba ruiva né vermelha marrom sei lá muito da hora e a skin completa fica desse jeitinho aqui galera olha aí ela assim mano é legal skin gostei tendo que o peitoral esconde colete que é muito bacana tá a bota eu não achei lá essas coisas não porque não é bem a bota é só o pezinho né aqui que a calça toda se você vir aqui ó aí você vai ver a calça toda então aqui também deixa eu achar uma outra calça que eu só vou mostrar para vocês e não é bem a calça não é bem o sapato todo lixo não tem o que isso que tem que ter essa aqui você quer de violar o sapato é lá embaixo mano aqui deve ver melhor a parte lá embaixo tá ligado eu não achei muito bacana por conta disso mas o juntando tudo ali ficou legal né e outra é de graça né mano é só no toque em free fire é uma coisinha que veio aqui legal aqui no toque de patente eu ainda não peguei vou pegar essa daqui ainda tem a o sobretudo para pegar tem a máscara e tem muita coisa para pegar aqui porque eu não tô jogando nessa conta velho futuramente mais para frente não tá jogando outra coisa também é o campeonato aqui o gen FF que vai iniciar dentro de 42 horas tá então ainda não iniciou 42 horas é praticamente dois dias tá aqui no menu Royale a gente tem aqui no menu real e deixa eu que tem alguma coisa aqui temos um diamante um lado já aproveitar pegar aqui eu não peguei ele ou Royale vai atualizar amanhã né às quatro horas da noite vai tá atualizando ele tá aqui o conjunto Royale Arma Royale ainda tá a Mac 10 eu não tenho ela ainda a gente deseja essas outras paradas aí que a gente já tinha visto vamos ver o que que tem mais aqui nas armas tem uma coisa aqui nas armas tá sendo não tem nada não deixa eu ver demais aqui no treinamento a gente vai ver coisa uma coisa diferente né Ah o CS ranqueado resetou tá ele já tava lendo a nova temporada já tá dando a gente jogar já nova temporada então a galera já tá jogando mas nós não vamos jogar ainda não eu não estou nessa conta aqui ainda não eu vejo que mais chegou ataque ao comboio já tava laude dos pets gladiadores o que que eu fiz FF ok não tem nada de diferente aqui por enquanto eu não sei que eu só lembro desse local ali que tinha essas novidades mano as outras novidades é a questão das armas né nova arma que vai chegar não sei se ela já tá aqui no treinamento provavelmente já tá aqui no treinamento né como aqui no outro treinamento a outra coisa galera vai chegar também aqui no personagem tá chegou já para você tá vinculando o que que é esse vínculo mano é por exemplo aqui um personagem que você não tem por exemplo não tenho aqui como pega aqui deixa eu ver será que o que que já tá aqui então tá não eu ver quem que eu poderia pegar daqui acho que essa Laura mano e aqui o que tá aqui ó já dá de vincular clica aqui ó e já dá de escolher ele aqui deixa cidade escolher aqui ó tem o outro e você pode vincular o outro eu vi o que ainda não tá aqui não velho aí também já queria demais né mas você não precisa comprar ele por agora porque ele provavelmente vai vir para cá né então vamos ver o outro aqui deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui e bote para levantar os companheiros aumenta em quinze por cento do excesso não permite cara eu vou pegar eu vou pegar o outro tiva porque eu jogo muito CS quando eu jogo CS eu levanto muito meus parceiros eu vou pegar ele vincula tá você vai vincular ele e agora a gente tem que fazer essas missões aqui você tiver bastante ouro você já pode adiantar já aqui ó vinhentos ouro aqui tá você vai jogar aqui duzentos vai dar mil aliás mil ouro e o resto 1500 aqui então total de você precisa treze mil e quinhentos tá a mano isso aqui foi o que eu tinha dito no servidor avançado no servidor avançado você fazia poucas missões e já pegava tá pegava ele rapidinho agora aqui não é treze mil e quinhentos tendo que você vai conseguir no máximo aqui ó 500 aqui e 1500 aqui seja no máximo dois mil por dia que você vai conseguir para 13 para praticamente 14 são sete dias seja uma semana jogando todo dia fazendo as missões para você conseguir pegar ele tá assim que você vai fazer então você praticamente uma semana você jogando fazendo as missões aqui jogando as partidas para ganhar os pontinhos depois da partida e também trocando por ouro aí você vai conseguir em uma semana e sete dias pegar o personagem que você escolher beleza tendo que essas missões elas reiniciou todo dia aqui você tem no máximo 24 horas para mudar de opinião aqui do vínculo tá aliás você só pode mudar depois de 24 horas eu escolhi agora então só daqui a 24 horas eu posso vir aqui e mudar a minha escolha caso eu não queira mais ele é interessante entendeu como é que funciona aí beleza então tô com ele agora que eu tô com ele é só ir jogando para tá ganhando aquilo ali e agora vamos aqui então no treinamento vamos ver aqui a nova arma aqui vamos ver se ela veio no na quantidade de tiro que tava dando lá no servidor avançado né no servidor avançado ela tava tirando se eu não me me engano 80 com capacete e cento e vinte e seis eu não me engano na cabeça sem nada vamos ver se eles aumentaram o dano dela ou se deixaram desse jeito mesmo beleza vamos ver aqui vamos ver se ela tá aqui já né ó tá aqui já ela eu só trocar essa daqui pegar um beleza vamos ver aqui se ela tá tiraram realmente aqueles dois o pilar que tinha aqui eu particularmente não gostei de ter tirado e dava de treinar assim você vinha correndo pulava pegava couve aí aqui olha lá né mas agora e ela fazendo 143 na cabeça e eles melhoraram ela isso aqui no modo assalto né se você clicar aqui ela vai para o modo alcance ela vira tipo uma erra agora ó agora é 181 na cabeça vai ó só que a cadência dela diminuiu ó e outra coisa também vamos ver aqui a questão dos acessórios dela mira empunhadura e boca só isso que ela tá pegando beleza então ó vamos colocar aqui para que o e vamos equipar aqui um um equipamento nele aqui vamos meter aqui aqui um capa 3 que é o padrão pessoal usa e capa e colete 4 vamos ver quanto é que vai dar aqui na cabeça em 98 só a 98 no peito 14 cara 14 com colete olha isso nesse modo se eu mudar aqui o modo o modo do assalto do assalto agora que vai tirar menos mesmo 61 7 e mano ela é muito fraco aqui ó o 71 a mudar para o modo alcance e não cansa que ela é para tirar mais 98 na cabeça com esse capacete a capa 2 de capa 2 colete 2 também 16 dois tiros para matar é velho que que vocês acharam pessoal bem o vídeo vai terminar por aqui galera porque eu vou fazer um outro vídeo aí agora vou dar uma estudada no mapa vou ver o que que mudou no mapa para estar trazendo mais vídeo aqui para vocês então se inscreve ativa notificação para você não perder os próximos vídeos logo mais à noite vai vir um compilado aí de todas as atualizações que foi feita no jogo agora tá todas as modificações armas e tudo mais tudo no próximo jogo mas se você quiser mesmo saber tudinho tudinho a minha amiga Sara de Lima também fez um vídeo completasso mostrando tudo que ia chegar na nova atualização ela fez ontem tá e hoje ela provavelmente vai só confirmar as coisas que chegaram belezinha então é isso deixa o like aí se inscreve ativa notificação para você não perder o próximo vídeo eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu ó fui